E aí galera, beleza? Hoje é dia 7 de maio, são 9h45 da manhã, tá 9 graus, já esquentou o negócio aqui já E a gente vai marcar nossas primeiras ovelhinhas que chegaram aqui, o sogro adquiriu A gente vai marcar elas e medicar, dosar como se diz né, cortar os cascos E aí a gente vai dar uma olhadinha aí como é que tá os nossos primeiros bichinhos aqui De Porta e Média aí que a gente tá recebendo aqui na Santa Média Então estão aí ó, já estão medicadas, já estão marcadas, tudo certinho É isso aí, agora tem que toda semana, todo dia aí, dar uma olhada aí Conferir elas, contar, manter elas saudáveis né É isso aí, vamos voltando agora pra casa aí, pra almoçar Pegar a Ega aí que me fugiu É isso aí Papai A gente tá filmando tu, agora filmar o boy, tá filmando o boy? Tá É isso aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.